Música Agora, uma salva de palmas! A sensação é boa! Agora melhorou, né? Melhorou! Tá cheiroso! Tá cheiroso! Tomei hielo, tem uma saída! E aí galera, só dá uma segurada, não pode dar risada. Agora é só respeitar aqui, pessoal. Gente, puta aí, não pode rir, não deixa isso, vai! Olha essa senhora aqui, aí ó! Arrebenta aí, meu velho! Ai gente, vamos respeitar! Aquela senhora que não para de falar lá, o muto, ela tá rindo ali, ó! Oi, tá com um problema aqui, ó! Sem mão! Eita! Pô, sangue, estamos com um problema aqui, ó! Gente, pega um pouquinho, gente, peraí! Pessoal não para de novo, amor! Alguém, alguém entende alienígena aqui? Alguém entende alienígena? Alguém fala? Entende? É, compreende... Alienígena, sim! Pra ajudar a gente aqui? Você, ó! Entende alienígena? Ah, sente! Gente! Ah, é que a gente tá com um problema aqui, ó! Eu venho aqui, ó! Eu venho aqui! Vai lá, do lado do sangue! Gente, gente, para de... Gente, só dá uma segurada! Sente, sente um pouquinho, senta! Cadê o alienígena? Cadê o... Cadê o... O guardião, senta aqui! Ele não... Para! Tá com um problema intergalático aqui agora! Cadê o outro? Tá aqui! Ô, moço! Ô, opos! Volta aqui! Vem cá, vem cá! Que a gente tá com problema! Você vai continuar, tá? Sacanagem! Vem cá, vem cá, rapidinho! Não, pessoal! Botou todo mundo do palco! Não tem respeito! Nenhum! Palhaçada! Você acha só? Não, pessoal! Absurdo! Não, é absurdo! Não, é absurdo, né? Senta aí! Ô, João! O que sacanagem! Hã? Tá, o João! Pelo amor de Deus! Que o senhor tá rindo aí! É, João? Não, amor! Tá! Pede pra... Ó! Já com um problema! Aí, ó! Ó lá! O cara teve... 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 Dei de longe! Pede pra ele levantar... Mas tem que falar a língua dele... Que ele só entende a língua de inglês! Manda... Fala! Fala ou não fala? Fala verificante! Mas fala pra inglês lá... E lá no edu! Ah, claro! A palavra... Isso é que nem inglês! A única coisa é uma coisa só! Pede... Pergunta pra ele... Quantas naves ele vive? O cara... O cara... O cara... O cara ele chegou aqui, né? Deve ser grande, né? Pergunta pra ele aonde... Onde ele parou... Onde ele estacionou? Somnata 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 Aqui na frente Ah, na frente Vocês chegaram, não ouviram nenhuma em palavrinha, hein? Diferente Mas pergunta aí, vê Fala que Pela fisionomia dele Parece que tá bravo, olha lá Você sabe Muito bem Você sempre é o que a gente Só o que é assim mesmo Rapaz, a gente tem gente que cuida da gente A gente é Uma forma que não pode rir Agora pede pra sentar a frente É, se continuar Não, fala o seguinte Primeiro eu vou falar pra ele Não invadir Que a gente tem aqui mulheres grávidas A gente tem criancinhas Mas que ele é bonzinho, né? Pede pra ele sentar então Eles falam que depois Você vai ensinar o arelê pra ele Arelê Sabe o seguinte, qual que é o seu nome? Jessica Jessica, é o seguinte Pra gente resolver esse problema de pés Parece que ele é de boa na paz Mas não é bom Deixar isso aí assim Você precisa colocar ele em hipnose Eu não consigo colocar ele em hipnose Porque ele não entende a minha língua, né? Ele entende o português, ele só entende a sua língua Então é que você vai lá na frente dele Olha pros olhos dele Ele fala pra ele Durma em alienígena Pode ser? Vamos lá? Isso, vou ficar aqui Isso aí Peraí, 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 peraí Olha nos olhos dele Vem Vem Salva de palmas Vem 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 inglês, isso aí É isso aí Tudo bem A senhora viu que tem uma alienígena somada Alienígena É Se a senhora tá bem? Ela não fala Pode falar, pode falar Sim A senhora tá gostando do show? Qual que é o nome da senhora mesmo? Esqueci o nome da senhora Agora ele volta A senhora lembra A senhora lembra Qual que é o nome da senhora? Marlis 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 A senhora lembra isso Isso, fala o nome da senhora É isso A senhora quer completar alguma coisa? Falar alguma coisa a mais? Pode falar Tá Tá legal? Gente, é assim, isso que você entende A sugestão ela é dada Mas você vai depender da pessoa pra aceitar isso Pra que a gente dá? Eu sou obrigada a aceitar É Contra aquilo que você acredita Contra aquilo que você acredita Contra aquilo que você acredita Você não aceita Então Nunca E o quarto pra fazer isso É É Você viu que da hora do show ali? É igual para a senhora pessoal É Obrigado Você ajudou O alívio Vamos lá É Aqui Vamos lá Vamos lá Pode levantar aqui Isso Se quer ir brigado Você vai lá no banheiro? E quando encostas no ombro também fica pior É isso, obrigado por ter vindo, cara Você também é um quinto, isso Tudo bem? Calma, o que tá acontecendo? É cólica de graça Você viu com quem? Tá gravando, hein, né? É um sexto, né? O que tá acontecendo? 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 Sentiu O problema é que quando esse graça sair Você vai ter que cuidar pela vida inteira Esse é o problema, né? E já oitavo, vambora, vai Bora? Bora? Coitadinho, né? Não, fala Fala pra ele Abre os olhos Que agora ele entende português É, mas tá lá na língua dele Tá me entendendo agora? Fala pra ele que agora ele entende e fala português E aí, tudo bem? Tudo bem Ai, que sorte Vai lá, Sani Tem mais coisa que eu não lembro Então, vambora Acabou? Acabou, né? Então vai no nono, então Pega um pano lá, Sani Oh, meu Deus Vai Olha Aí, aí Nasceu Nasceu Olha Olha Uma salva de pão Nasceu Ai, me joia Cuidado Ai, seu joutinho Cagou Cuida bem Cuida dele, cuida dele Parabéns Bora, gente Vambora Gente, a gente tá chegando ao final desse espetáculo Não, não, Sani Não, o que? Saideira, mas o minha Não